Ponto de Vista com o jornalista Antônio Carlos Lua Criador de incontáveis sucessos, inclusive frevos que embalaram os carnavais em Salvador O grupo Novos Baianos alargou a fronteira da música brasileira, tornando-a mais autêntica O grupo surgiu na virada de mesa batizada de tropicalismo, com uma faceta musical apreciada em canções marcantes Com o espírito da contracultura que aportou no Brasil no final dos anos 1960 A riqueza harmônica do samba e do chorinho, aplicada ao rock, permeavam as composições do grupo Que tinha como característica a desconstrução da linguagem, buscando a descontração e mesclas musicais Com um som forte e pulsante, sem amarras estéticas Com os velhos tropicalistas no exílio, coube aos integrantes dos Novos Baianos A missão de abrir trincheiras de alegria no devastado cenário do rock Fazendo o país cantar samba e choro na cadência pesada das guitarras elétricas Vou mostrando como sou e vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus Ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta Vou mostrando como sou e vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus Ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta O tríplice mistério do estoque que eu passo por e sendo ele no que fica em cada um No que sigo o meu caminho e no ar que fez, que assistiu Abra um parênteses, não esqueça que independente disso Eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil Que peço e dou esmolas, mas ando e penso sempre com mais de um Por isso ninguém vê minha sacola Vou mostrando como sou e vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus Ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta O tríplice mistério do estoque que eu passo por e sendo ele no que fica em cada um No que sigo o meu caminho e no ar que fez, que assistiu Abra um parênteses, não esqueça que independente disso Eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil Que peço e dou esmolas, mas ando e penso sempre com mais de um Por isso ninguém vê minha sacola Ai! Música Música Você ouviu Ponto de Vista com o jornalista Antônio Carlos Lua Música